Eu vou mostrar pra vocês máscara, olha, a partir de 10 ela sai R$ 8,90, tá? Ó, aqui dá pra você vir comprar também pra você revender, tá? A partir de 10 ela sai R$ 8,90, tá? Porque é uma coisa que a gente tá usando muito agora, né, nesses últimos dias, máscara, tá? Tem na branca, rosa, todas a partir de, essa aqui é a partir de 5, é R$ 9,90, R$ 10,00. Você também pode tá comprando aqui pra revender, ó, vendido assim, ó, os pacotes. Contém 50, ó. Melhor você já comprar uma caixa dessa. Comprar uma caixa dessa e já deixar em casa. Essa é muito boa, da Fênix, ó. Ó, muito boa. Vai ter outras marcas, tá? Ó, a Fênix é essa aqui, ó. Rosa. Tá? Olha, essa aqui, ó. 5, a partir de 5 sai R$ 3,50. Ó, aqui dá pra você vir comprar pra você revender, gente. Olha pra isso. Quantidade é aqui, ó. Ó. R$ 13,50. R$ 13,50. Olha pra aqui. Tudo máscara. Tem a Fênix. A Fênix é uma marca muito boa, tá? Ela é R$ 14,50. Se você pegar 5, ela vai sair R$ 13,50. Essa aqui, preta. Ela vai ter na preta, rosa e azul. Isso mesmo. Tá? Ó. Então você pode vir tá aqui vindo comprar pra você revender. E ter um lucro, né? A Fênix é a melhor. Máscara. Ó. Tem esse aqui, ó. R$ 27,00. Essa aqui é a Aze. Não é um material tão ruim, não. Ela tá... R$ 14,90. A partir de 5, sai R$ 13,50. Isso mesmo. Tá? Vários modelinhos. Com preços diferenciados, tá? Aqui no armarinho, Fernando. Sou Miguel Paulista. Olha pra isso. Máscara. E é isso. Se inscreva no nosso canal e deixa teu like. Valeu. Tchau. 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 Tchau.